Feirão de empregos que oferece 3 mil vagas para Goiânia e região metropolitana. A ação do governo do estado acontece hoje e amanhã. Vamos conversar agora ao vivo com o gerente de capacitação e recolocação no trabalho da Secretaria da Retomada. Ele está com a Michele, né? Michele, conta pra gente. Você já está aí, inclusive, no evento? E vai mostrar pra gente a movimentação? Já tem muita gente chegando? É isso mesmo, Manu. Na verdade, eu acabei de ficar sabendo que não são apenas 3 mil vagas. Aliás, esse número já chama atenção, né? Mas, na verdade, são quase 5 mil vagas de emprego. Então, quem estiver passando perrengue, quem estiver passando necessidade, é a oportunidade de vir aqui e mudar de vida. Na verdade, quem está aqui ao meu lado é o secretário César Moura, que é secretário da Retomada e vai explicar tudo pra gente. Quando a gente fala em 5 mil vagas, é muita coisa, secretário. É muita coisa, né? E o principal dessas vagas é a falta de qualificação profissional. Então, hoje, a gente vai conseguir reunir. Você vem aqui, se não tem a qualificação, você vai fazer um curso de qualificação gratuita e poder buscar a sua vaga de emprego. Então, a gente está fazendo todo o esforço pra ocupar essas vagas. E, afinal, essas vagas sendo ocupadas, a nossa economia gira mais e nós continuamos fazendo nosso estado cada vez maior. Ou seja, a pessoa pode vir aqui, ela vai assistir palestra, oficina e ainda pode fazer um curso também, tudo de graça? Tudo de graça. E temos 3 empresas que estão dessas vagas que você assistiu, quase mil vagas que a empresa está fazendo a entrevista aqui. Então, no caso de teleatendimento, você vai fazer a inscrição na vaga, vai subir e já vai fazer a entrevista. Então, você tem a possibilidade de hoje sair empregada aqui do nosso feirão de emprego. Agora, tudo isso está sendo oferecido pelo colégio em que a gente está. Pra quem não sabe, Manu, esse feirão acontece hoje e amanhã aqui no colégio. Como que é o nome do colégio? Passa o endereço do colégio tecnológico. O endereço, e de que horas até que horas? Colégio tecnológico, ao lado do British Shop, aqui no Parque Amazonas, das 8 às 18, atendimento gratuito, reforço pra população. Não tem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de taxinha, nem intermediação, nem dos custos. E tem oportunidade também, se você quiser empreender, ah, eu quero trabalhar numa pequena, montar uma confeitariazinha pequena, vender no Instagram. Essa linha aqui pra vocês, à disposição. Agora, vamos falar um pouquinho mais dessa linha de crédito, porque quem é empreendedor e está precisando de uma mãozinha no negócio, pode vir aqui e consegue essa linha de crédito. É de quanto? Precisa estar com o nome limpo? Não precisa? E o que tem que fazer? Precisa trazer documento? O que faz? Até 5 mil reais, se você é MEI, se você é MEI pequeno empresário ou autônomo, você pode vir aqui e buscar. Você escolhe a opção sem juro ou sem aval. Às vezes você não tem um avalista, o Estado de Goiás faz esse aval pra você. Em 36 parcelas, você consegue fazer essa operação. E se você for do Cade Único, né, você traz a documentação sua do Cade Único, você recebe o crédito social. A diferença do crédito social é que você faz uma contrapartida social pra pagar esse empréstimo. Mas lembrando, todo recurso sai pra você comprar os itens pra trabalhar. Então você tem que comprar nos comércios aqui perto, pra comprar pra não haver desvio dos valores. E se você quiser pegar uma pequena marcenaria, vem aqui, não sabe, pede o curso de qualificação, faz e depois pega seu crédito. Social ou mais crédito, né, de a forma que você tenha enquadrado desses cadastros únicos do Estado. Agora, secretário, é uma oportunidade mesmo pra pessoa mudar de vida, pra melhorar a qualidade de vida dela, pra finalmente ver o dinheiro entrando em casa, né? Isso. E a gente reforça também essa pessoa. A pessoa quer empreender, ela vem, mas se ela quiser buscar a tão famosa carteira de trabalho assinada, você tem vários benefícios com ela. Então, às vezes, a gente esquece os benefícios que traz uma carteira assinada. Então, assim, você tem empresas aqui que, às vezes, quase o benefício é quase o valor do salário. Então, isso é muito importante e a gente só tem acesso a isso com a carteira de trabalho. Então, todas essas 5 mil vagas são com carteira assinada pro trabalhador, pra ele poder organizar a vida dele e ter renda. E temos vários apoios. Se você tá em casa, às vezes, não tem condição de vir aqui pra fazer o curso, for do Cade Único, você tem uma bolsa de qualificação também. Você recebe R$ 250,00 pra poder garantir sua segurança alimentar e fazer seu curso de qualificação. É um esforço grande esse, pras pessoas ingressarem no mercado de emprego, porque se elas não ingressam, a nossa economia do nosso estado fica travada. Então, nós precisamos ocupar... ...18 horas, Manu. Obrigada, Michelle, pelas informações, pelos acelerecimentos. Oportunidade, então, aqui pro nosso telespectador.